Funcionando desde fevereiro de 2016, a unidade da Frigo Vale, em Arapiraca, recebeu na semana passada a visita de representantes da ADEAL e da SEAGRE. O frigorífico Frigo Vale, que entrou em funcionamento em fevereiro, está abatendo a todo vapor. Cerca de 300 bovinos são processados todos os dias. Para acompanhar o processo de perto, a Secretaria de Agricultura de Alagoas e a ADEAL fizeram a visita às instalações na última semana. A Alagoas tem a necessidade do matador do frigorífico e precisando atender melhor essa demanda. E a população também precisa ter uma segurança alimentar maior. E o Frigo Vale, ele vem trazer essa segurança alimentar para toda a sociedade alagoana. A Alagoas não tem frigoríficos suficientes para atender a demanda. Mas com a chegada da Frigo Vale, a demanda diminuiu. O presidente da ADEAL, Marcelo Lima, destacou pontos positivos do trabalho da Frigo Vale. Com a inauguração do Frigo Vale, nós temos hoje condições de abater até 10 mil cabeças nesse frigorífico. E com isso, diminui bastante o déficit aqui em Alagoas. Então, a inauguração do frigorífico Frigo Vale, nem Arapiraca, no ponto central do estado de Alagoas, vai dar condições de atender a população desses municípios no entorno de Arapiraca. E com isso, ofertar produto de qualidade, produtos inspecionados pela ADEAL, garantindo assim a qualidade desses produtos para a população. A visita dos órgãos veio na hora certa. No final do mês de março, foram fechados os primeiros números de abate e processos realizados no frigorífico. O mês que realmente funcionamos para valer foi março. Os resultados, eles podemos considerar positivos, porém, precisamos ainda de um avanço no sentido do aumento do volume de animais a ser abatido. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para eles os resultados e o cenário em que nós nos encontramos e o quanto podemos melhorar, as mudanças, enfim, muito importante. Obrigado.